Oi gente, tudo bem? Uma França passando por aqui pra poder te convidar a estar comigo nesta quarta-feira a partir das 20 horas ao vivo no programa Talentos no Meu Brasil com as nossas TVs parceiras TV Braga Brasil e TV IDM. Convidados desta quarta-feira, Marlu Fernandes e também o nosso querido Tony Henrique. E claro, a nossa repórter mais que especial, a rainha country Virginia Lully de Beto Carreiro, que traz uma entrevista exclusiva com o Elso Espanier Oliveira, o único empresário de 40 anos dos Trapalhões. O quarteto fantástico está imperdível!